Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou dar algumas dicas aí de como controlar a acidez do seu kefir de leite Bom, e se o seu kefir está ácido, provavelmente tem algum problema aí na proporção de grãos para a quantidade de leite, tá? A proporção normal é de uma colher de sopa de grãos para 500 ml de leite Mas se não tem problema nenhum com a proporção de grãos para a quantidade de leite Você também pode estar deixando o seu kefir fermentar por muito tempo, tá? Porque quanto mais tempo ele fica fermentando, mais ácido ele fica A fermentação do kefir normalmente é feita em 24 horas Mas isso vai depender muito da temperatura do ambiente Em climas mais frios a sua fermentação é feita de forma bem mais lenta Mas se o clima estiver quente, tá? Ele fermenta muito rápido E para quem quer eliminar toda a lactose, tá? Do seu leite Você tem que deixar o seu kefir fermentando por mais ou menos 36 horas Então é isso, gente! Esse vídeo foi super rapidinho mesmo Eu só quis trazer algumas dicas aí para você não passar penengue aí com a acidez do seu kefir E é isso! Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, tá? Se inscreva no canal! Um beijo enorme e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!